O que você vê hoje são as respostas deste caminho que escolheu Não tenha medo, levante a cabeça e continue a seguir Não tenha medo, levante a cabeça e continue a seguir Não tenha medo, levante a cabeça e continue a seguir Não tenha medo, levante a cabeça e continue a seguir Não tenha medo, levante a cabeça e continue a seguir Não tenha medo, levante a cabeça e continue a seguir Não tenha medo, levante a cabeça e continue a seguir Não tenha medo